Oi galera quem fala é Isaac no vídeo de hoje e eu vou jogar um survival nesse tal de minicraft vamos ver se eu soube que susto velho que mano tô casado é opção isso aqui vai se eu receber like no vídeo é vou lançar uma série de survival de minicraft oi 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 não recorde não né que eu esse é o meu primeiro vídeo na série né então vamos fazer tipo 15 likes 15 para cima né se você não vai lá mas não se esqueça deixa o seu like e se inscreve-se no canal e aí eu gostei dessa coisinha que qual que é o nome desse troço aí nessa visita é o que dá para colocar na cabeça é que é abóbora vai eu quero ganhar muitos lenques uma nova depressão tá lá gente vai vamos nós vamos depois ganhar uma comida eventual com можão olhe que o Abi veio dá para fazer ali na minha casa Eu não vou fazer logo aqui Aqui em cima Aqui aqui é Nossa, com a abóbora dá pra fazer 4 sementes Vou fazer Madeira, madeira, madeira Vou limpar um pouquinho aqui, né, galera Vocês são tudo legal Sempre Vocês Só serão melhor 2, 3, 4 Agora eu vou pra cá Eu vou cantar E... Lá, 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 lá Maravilhismo Ok Eu tenho Sério Eu não peguei o suficiente Nossa Eu sou tão burro Mas tão burro Vocês nem acreditam Quero só mais duas árvores Peguei 5 madeirinhas aqui, né Não, é 4 Que bozo Mas tô subindo aqui nessa montanha Vou pegar uma pirata preta Para eu poder ficar rico De madeira Só não esqueça De dar o like Para eu ficar Da hora É... E... Cadê o like que vocês vêm Eu fico muito felizão E-mail Que da hora Mano Tomar que não esteja noticiando Mano Putz Estrela Que comida Eu vou picar Será que dá para comer abóbora? Ah, não dá Que merda Cadê esses bichos, véi? Ah, galinha e porco Vai morrer Vai morrer Cadê a galinha? Vai desaparecer Nossa Safadinha Vou pegar aquele bichinho ali Um pouquinho Tá, 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 tá Depois eu vou pegar um cavalinho de ouro Para um menino de ouro Vou pegar as carnes Porque eu sou esfomeado Eu sou esfomeado Eu sou esfomeado Ó Pegar mais alguma comidinha Ó, troca Desculpe Eu sou bravo Tá, tá, tá? Tá, 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 tá Tinha Desculpe Nunca vi Vou experimentar mais fome Nossa, velho Vou pegar essa madeira E eu vou fazer uma casa Uma casa maravilhosa 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 Porque eu sou o decorador É Eu vou ser o melhor Não, o pior Decorador de casa Mano, eu pensei Assim, eu vou colocar aqui Depois eu vou fazer uma craft table Não, é, boca de trabalho É isso daí Olha aqui, sopro Aleluia Depois eu vou colocar um pouquinho aqui Aqui, craft table Esse pauzinho aqui Eu não tô acreditando em mim Eu não sou eu Eu não sou eu Vou chorar O que vai acabar a noite Coitado do dia Vou cantar madeira Vou cantar madeira Jogando e mais jogando E mais jogando Isso agora faz bem Para a vida saber A linha A linha A explicação Gra Cozinha maravilhosinha Vai, entra A caretinha Depois Eu posso Ah, tá A caretinha Um Isso daqui Dez Um, quinze Vinte E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estou fazendo coisas Estou fazendo coisas Eu vou craftar muitas coisas Para ficar rico de um craftador Depois eu vou colocar a carne crua Presenta com o cavão Vou causar aqui Continuando Aqui tá tudinho aqui Agora eu vou pegar essa carne aqui Colocar aqui Fazer uma pontinha Colocar aqui Depois enfiar aqui Depois pegar uma espadinha Depois o que mesmo? Ah, depois aqui Suspense, acorda todo mundo Ah Bichos do alto vão vindo Como é essa carne Amaral Dos reis Agora eu vou ter super coisas Olha aqui Que dá para fazer com o porta Aposto que eu não sabia Olha aqui Para a portinha que eu estou segurando Olha aqui Fica até no filho Eu acho que os zumbis que pegam E acontece isso Olha aqui Vou quebrar a porta Eu não acredito Eu vou quebrar a porta Eu vou quebrar a porta Eu vou quebrar a porta Olha aqui Presta atenção Tem dois Só tem dois Agora Um Eu Se eu Vai quebrar Quebrar com Do gado Concordam Concordam Com os órgãos Concordam Com os Concordam Com o Isaac Ender Ender Enderzack Tanto faz Pesquisa aí No YouTube Quem vê esse vídeo Deixe o seu like Para a propaganda hereditária Do negócio Esqueci Eba Mais franguito Até a minha boquinha Depois Eu vou Cagar Minhas calças Tchau pessoal Até a noite Beijo E deixe o seu like Tchau Tchau Não se esqueça Quem fala É Isaac Enderzack Ou você esqueça